E aí, E aí, MC Portuga, Pai Inquiteó Hoje eu acordei e tava pensando nos meus sonhos Ô meu Deus do céu, como vai ser daqui uns anos É filho matando pai e pai matando filho Já tem uns se matando e outros puxando a tiro Que ninguém ama ninguém, por isso não faz porém Feliz é aquele mano que não mexe com ninguém Que sua vida é muito louca e ainda sem cultura Se você não tem Deus, o diabo te perturbe Eu agradeço ao meu pai antes de dormir Só ele que sabe o que eu passei pra chegar aqui Obrigado todos os fãs e também minha família Não posso esquecer deles antes da conquista Se hoje foi bom, amanhã vai ser melhor Pede paz, Deus, e lute contra o pior E lute contra o pior Daquele jeito Hoje eu acordei e tava pensando nos meus sonhos Ô meu Deus do céu, como vai ser daqui uns anos É filho matando pai e pai matando filho Já tem uns se matando e outros puxando a tiro Que ninguém ama ninguém, por isso não faz porém Feliz é aquele mano que não mexe com ninguém Que sua vida é muito louca e ainda sem cultura Se você não tem Deus, o diabo te perturbe Eu agradeço ao meu pai antes de dormir Só ele que sabe o que eu passei pra chegar aqui Obrigado todos os fãs e também minha família Não posso esquecer deles antes da conquista Se hoje foi bom, amanhã vai ser melhor Pede paz, Deus, e lute contra o pior É nóis, daquele jeito